Meditar? Não. Hã? Meditar. Não, fazer um zazenho um pouquinho. Rezar? Rezar. Não, é rezar. Meditar. Vê se isso aqui funciona como zafo. Cuidado que tá aberto. Funciona. Nicol polishing. Vem! Vem mesmo 12 horas. Vem mesmo? Vamos lá. Eu não adoro, gente! Tô na sua vida pela frente aqui, ó! Vira para mim plantilar, Lia! Com meu olho! O spray referente de setos faz parte do kit básico entregar as equipes. O que aconteceu? Vai em bordo. Não, tem um aqui no meio do meu cabelo. Passa aqui, vai. Ficou? Ficou mesmo? Quando isso dói. Não, não é em bordo, tem um. Não é em bordo. Quem tá gritando? Tá do meu cabelo, não consigo tirar. Vem pra cá, vem pra cá, acorda. É, vê isso aí, vê. Não, não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Já foi, já foi, já foi. Tá aqui! Tá ouvindo? Ouvindo o quê? Então tá na sua orelha. Ai, gente, que amor. Isso dói. Tá aqui do meu cabelo, tô mesmo. Calma, calma, calma. Pera, pera. Ah, não. Sai, sai. Cadê o repelente? Não balançado no cabelo como se tivesse dançado rock'n'roll. Não, não. Tá aqui. Saiu não? Balança... Meu Deus, o que que é isso aí, minha? Tinha que soltar os cabelos, tava aqui com o meu cabelo. Balança o cabelo como se tivesse dançado rock'n'roll. Balança a cabeça. Obrigada.